Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre garantia estendida do cartão Mastercard Gold. Pois é, eu vou mostrar para vocês os benefícios do cartão Gold usando a garantia estendida na prática. Vou preencher com vocês o formulário para que vocês consigam junto comigo entender melhor sobre este benefício da Mastercard variante Gold Internacional aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para ilustrar para vocês, eu trago aqui três cartões de crédito Gold para que você entenda. Um Gold do Magazine Luiza Mastercard, o Gold do Banco Inter Mastercard e o Gold do Nubank Mastercard. Esses três cartões são variante Gold do cartão emitido pela Mastercard pelo seu banco emissor. Ou seja, independente quem é que emite o cartão da Mastercard Gold, você carrega os benefícios que eu vou trazer para vocês aqui. E dentre esses benefícios que eu irei falar, nós iremos ativar a garantia estendida do seu cartão Mastercard Gold. Mais uma vez, eu reitero a vocês, independentemente de quem foi que emitiu o cartão, pode ser o Bradesco, pode ser o Santander, pode ser o Itaú, pode ser a Caixa Econômica, pode ser o Banco do Brasil, o Banco BRB, o Banco Banrisul, o Banco do Nordeste, o Banco Banese, o Banco Inter, a corretora Porto Seguro Financeira, pode ser o Carrefour. Não interessa quem emitiu o cartão. Se a versão é Mastercard Gold, você tem a cobertura da garantia estendida que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, todos esses cartões tem o benefício do Surpreenda Mastercard, compre um, leve outro. Temos um vídeo explicando para vocês. Esse vídeo mostra passo a passo como que vocês devem fazer para ativar o benefício compre um, leve outro. Proteção de compra. Nós iremos ativar esse benefício num próximo vídeo, tá certo? Proteção de preço. Iremos ativar esse benefício na série de benefícios do nosso canal. Global Service. Também iremos ativar esse benefício. E também a garantia estendida do fabricante. Entenda um pouquinho desse benefício e vamos ativar a garantia para que você entenda como que deve ser feito. Veja. Estende os termos da garantia do fornecedor ou loja por até um ano para a maioria dos produtos que você comprar integralmente com o seu cartão de crédito, sem pagar nada a mais por isso. Ou seja, você precisa comprar o produto usando o cartão Mastercard Gold. Você imagina comprando, por exemplo, um liquidificador. O liquidificador, por exemplo, ele tem seis meses de garantia geralmente pelo fabricante. Imagine você comprar o liquidificador e durante o sexto mês acabou a garantia do fabricante, mas você comprou com o cartão Mastercard Gold. E você ativou a garantia naquela época quando você comprou, então, o seu liquidificador. O que aconteceu? Você tem mais seis meses de garantia pela compra que você fez através do seu cartão variante Gold da Mastercard. Ou seja, você tem a cobertura da garantia estendida. Assim que seu produto adquirido deixar de funcionar adequadamente, neste período serão cobertos os custos do conserto, substituição ou reembolso do valor do produto elegível. A compra tenha sido feita com o seu cartão Mastercard Gold. É imprescindível emitir o bilhete de seguro. Esse documento deverá ser obrigatoriamente apresentado no caso de eventual ocorrência. Para emiti-lo, basta acessar o portal www.aigi.com.br A cobertura da garantia estendida original dobra a garantia do fabricante do item comprado elegível, limitado a 12 meses. A compra coberta deve ser uma garantia mínima de três meses, sem exceder o período total de três anos. O valor máximo é de 200 dólares, por incidente, sujeito ao máximo de 400 dólares, durante o período de 12 meses. São válidas compras realizadas em lojas físicas e sites brasileiros. O revendedor ou website devem ser registrados no Brasil. Também estão cobertos itens de marca da loja que tenha garantia da própria loja. Entendemos como que funciona? Vamos clicar nesse link do AIG, onde vai me transferir para preencher o formulário e ter a cobertura do meu produto. Quando nós clicamos no link, que eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo, dar uma olhadinha como que funciona. Você vai clicar no nosso vídeo, aqui embaixo do vídeo vai ficar o link da garantia estendida para você. Diretamente, clicou, transportou para o formulário garantia estendida do seu Mastercard Gold. Bem-vindo ao portal de emissão de bilhetes seguros AIG, onde você pode ter os seus bilhetes de seguros e resumo de coberturas fornecidas pela AIG Seguro Brasil SA como parte dos benefícios incluídos no seu cartão Mastercard. Para emitir o bilhete de seu seguro e obter informações detalhadas do seguro, Por favor, informe o número completo do seu cartão Mastercard. Caso você seja um viajante corporativo conta CTA, por favor, informe os seis dígitos do número da conta. Informações adicionais serão solicitadas na próxima tela. Então nós temos aqui, na primeira tela, vocês estão vendo aí, inclua o número do seu cartão de crédito, em seguida, digitar o código de segurança, o seu CPF ou passaporte e seu e-mail. E, logicamente, ler o contrato aqui seguinte, tá ok? Então vamos preencher aqui. Eu vou usar o cartão do Nubank como exemplo e, em seguida, eu vou digitar em seguir, tá ok? Eu vou digitar o código do Nubank e, em seguida, eu vou digitar o código de segurança. Vou digitar o CPF e, em seguida, o e-mail. Cliquei em Aceito e, em sequência, Seguir. Vocês podem ler todo o contrato caso eu queira. Resumo do bilhete. Compra protegida caso eu queira. Não vou fazer isso. Links importantes. Mas eu vou clicar no caso, emitir bilhete do seguro. Mais uma vez, ele mostra o formulário. Clico em Declaro Ter Lido. Seguinte, vai aparecer, então, o nome do emissor Nubank, pagamentos SA. Eu vou digitar agora o nome, o sobrenome, o e-mail, o nascimento, nacionalidade, CPF, endereço, bairro completo e os dados que vem pedindo em sequência. Pronto, vou preencher, então, o nome completo. Feito isso, vai aparecer a tela para vocês e vai gerar o relatório em PDF. Pronto, você terá o relatório em PDF com os benefícios do seu cartão Mastercard Gold garantia. Entendida? Bem, vocês estão vendo aí, junto comigo no relatório, bem clarinho aí, que aparece o cartão automático Mastercard Gold no pagamento, processo e tal, início, até 2 de 11 de 2025, ou seja, essa cobertura tem até 2 de 11 de 2025, tá? Caso eu não use os benefícios. Compras elegíveis 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses e 30 meses, tá? Aí, logo abaixo, ele mostra o AIG, os dados da AIG, os meus dados aqui pessoais. E aí, ele mostra a cobertura que eu tenho da garantia estendida original, tá? Então, ele vai mostrar que eu tenho R$660,00 de cobertura, capital segurado individual. No caso, para o Mastercard Gold, vocês observam que ele mostra que eu tenho garantia de R$660,00, e se fosse o Mastercard Black, R$8.250,00, no máximo R$1.320,00 e no máximo R$16.500,00, tá? Depois vem uma assinatura, né, da garantia pela AIG, e depois, final, o Mastercard Global serve o telefone embaixo para vocês também, caso queiram, também aparece. Aí, caso eu queira enviar para alguém esse benefício, eu mando, e caso eu queira imprimir, eu imprimo para ter realmente a cobertura, e eu guardo esse arquivo no computador, no seu celular, da melhor forma que você achar, tá bom? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciantes, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Está aí para vocês como emitir a garantia estendida do seu cartão Mastercard Gold, um benefício gratuito do seu cartão Gold, sem pagar nada por isso. Aí sim, caso aconteça do sinistro, você vai entrar em contato com a Mastercard, enviar este formulário preenchido e pronto, a cobertura é feita. Eles podem consertar o produto, trocar o produto ou reembolso do valor que você pagou, tá certo? Tudo isso de graça com o seu cartão Mastercard Gold, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? Sérgio Gomes, um grande abraço! Rafael Ferreira, um grande abraço! Fabrícia Falcão, um grande abraço! Cícero Júnior, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus!